Beio o dia, que é o dia que faz Chão da sombra mais mais Que eu não vi mais o mal Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Chão da beio o dia, que é o dia que faz Eu quero ouvir, cara, eu quero ouvir, cara, eu quero ouvir, cara, eu quero ouvir, cara. Dizem-me que é voltar, eu quero ouvir, amor, amor, ser, para trás, ninguém me coube, tudo isso pode ser, não há culpa, não há mal, nem o meu especial, amor, amor. Eu quero ouvir, cara, 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 eu quero ouvir, cara